Terceira caixa Terceira caixa Tá no meu inventário, eu vou brincar um pouco Mas o cara acha que me desgasta Ó, mais uma caixinha Essa pra zerar o jogo, mano Chega, chega Chega, 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 chega Acabou Ai, meu Deus, mano Sim, mais uma loucura Mais uma caixa sendo testada E dessa vez, 11 novas skins Todas especiais Todas para vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo especial, rapaziada Entrei no que drop, investi uma grana e toda essa grana Eu vou gastar em uma caixa só Tô ansioso, mas eu prometo que eu seria bem sincero, tá ligado? Se eu não gostar, eu vou falar Mas ó, dando bom ou não, eu trago uma notícia Legal aqui pra vocês, tudo Literalmente tudo que eu ganhar, eu iria enviar Para vocês, porque rapaziada Estou ali com 1.365 dólares O que drop tem várias e várias caixas diferentes De valores variados Algumas muito baratas, outras muito caras Porém, hoje, hoje em específico Eu vou meter o louco Essa caixa aqui me chamou muita atenção A caixa Arrow Uma caixa de poucos itens 22 itens no total É só isso Mas itens selecionados Então, preste atenção Skeleton Life Crimson Web de 1.400 dólares Carambit Marble Fate também de 1.400 M9 Gamma Doppler M9 Lore Tem Carambit Tem nova Crimson Kimono Pode vir Max Red, enfim O valor da caixa é de 118 dólares Então eu vou conseguir abrir mais ou menos aí 10 É bastante, é bastante Só não pode vir USP Q Confirmed M4A1S Player 2 A GULT Black Laminate também não é legal A Luvinho Overtake E a Navadia Porém, mesmo a GULT A Navadia e a Luva Caso venham Nós não perderemos tanta grana assim O que não pode aparecer de jeito nenhum É a USP Q Confirmed E a M4A1S Player 2 Mano, dá até para ganhar a Block Fade, cara Meu pai amado Estou ansioso Entrem no que drop Pelo link da descrição Eu estou aqui, rapaziada Porque aqui Eu vou conseguir elevar o nível de sorteios Como eu já disse Tudo que eu ganho aqui Eu vou mandar para vocês que me apoiarem já nesse vídeo Então usou um dog aqui no que drop Dog ou Matilha Depois que você depostar Só manda no meu Instagram O link do seu perfil aqui no site Fechou? E aí, está resolvido Eu consigo ver quem realmente depostou aí Quem está mandando me get Então vamos lá, guys Caixa Arrow 118 dólares Minha primeira caixa Sendo aberta No que drop Toda a história Partiu, rapaziada Ai, está no modo rápido É porque estava... Ai, eu tinha clicado aqui sem querer Mas foi bom Não, foi ruim Eu vou tirar o modo rápido Porque não tem muita emoção Mas, ó Começamos com o pé direito Isso aqui foi interessante Ganhamos 20 dólares Mais uma Segunda caixa Assim tem mais emoção Mas assim Fico mais tenso também Passa, sai da lavagem Outra flip Ok Não é ruim Não é ruim mesmo Mais 20 dólares Abrimos duas caixas Nas duas ganhamos 40 dólares Então está ok Terceira caixa Por enquanto está ok Por enquanto está gostoso Está interessante Ah, papai Esquece Ai, que delícia Meu mano Seis... Ah Eita Especialist gloves Crimson Kimono 655 dólares E daqui pagou Mais de três caixas Cara É, mas... É Nossa senhora Vamos abrir outra logo Antes que a sorte vá embora Freia Cara, quanto que custa uma MP9 Wild Lyle Eu vi uma MP9S 22, cara Isso não foi bom Quanto que custa a MP9? A MP9 custa 1558, mano Meu pai, mano Tá ligado? Essa MP9 é muito cara Porque ela é usada em contrato de troca Para aquele item que está ali em cima ali Aquela K47 Wild Lotus Wild Lyle Eira uma Wild Lotus Bem Ganhamos a MP9S Player 2 É assim, rapaziada A chance de ganhar uma MP9S Player 2 Essa no caso é de 15% Então abrindo 10 Eu já sabia que em algum momento Eu ganharia essa skin Como também Há a chance de eu ganhar A USP Confirmed, tá ligado? É bem provável que eu ganhe Agora sim Tem muita caixa pela frente Essa foi a terceira Quarta Essa foi a quarta Então assim O Alzheimer é hoje um problema Que se instala em geral Em pessoas mais velhas Vamos para a quinta agora Em como acontecer muita coisa boa Estou bem tenso Eu confesso Fica na caramba Por favor, rapaziada Fica na caramba A caramba é isso que eu queria, meu mano Tio A caramba é mais cara que a luva, mano A caramba é que custa 700 dólares 700 mais 600 da luva Eu já lucrei Eu depositei cerca de 1180 Com os 10% foi para 1300 e pouco A caramba é que é 700 Mais a luva É o calvo A tropa do calvo Para não quebrar o fone Porque a vontade que dá é de jogar Vamos rapaziada Mano Mano do céu Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui no total Ah, caramba 2300, mano 2300, mano Já, já deu lucro Já deu lucro Já pagou tudo Vamos lá, galera Mais uma Isso está inacreditável Já deu muito lucro Vocês não têm noção Mano, a Gut não paga Mas ela não é ruim, tá ligado Tipo, perdi 20 dólares Porque ela custa 98 A caixa é 118 Sim Mas tipo assim, pai Duas luvas de 600 cada Mais uma faca de 700 A gente está com uma margem boa, tá ligado Eu nem sei que caixa é essa Eu sabia já A chance de eu ganhar era os QConformity, tá ligado É bem provável que eu ganhe Sabia, né Que vira uma QConformity Mas assim Vai dar pra abrir a caixa cerca de 11 ou 12 vezes Eu vou mandar uma skin pra cada pessoa Ou seja, pra 11 pessoas diferentes Que usarem meu cupom aqui no QDrop Ou seja, por enquanto Um azar Um azarado não, né Uma pessoa vai ganhar uma QConformity Uma outra Uma M41A Splitter 2 E as mais surtudas Duas Cada uma Uma Flipper Man Masked Duas Cada uma Uma Specialist Gloves Crimson Kimono Uma Uma Caramba de Blue Steel Essa pessoa será mais surtuda E outra Uma Gut Black Laminate E tem mais Tem mais itens Mas ah, cachorro Você vai mandar pra nós todos esses itens? Você não vai ficar com nenhuma? Eu não vou ficar Mas vou brincar aí durante 7 dias, né Que é o Trade Lock Que não sou o otário também Você entendeu? Você não entendeu Vai se... Tá no inventário Eu vou brincar um pouco Mas que ela acha que não desgasta Ó, mais uma caixinha Essa pra zerar o jogo, mano Chega 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 Acabou Ai Meu Deus, mano Vamos lá, galera Felipão Felipão Felipão, pra quem não tá ligado É o produtor do canal, rapaziada Ele sempre fica aí nos vídeos de fundo E ele tá vendo Essa p*** que tá com aqui Antes que vocês comentem qualquer coisa O site tem esse sistema aqui De Probable Fair Vocês conseguem checar literalmente Todos os resultados Meu De qualquer outro youtuber Enfim De qualquer pessoa aleatória Aqui tem como verificar A resta do drop Enfim Isso é pra evitar aquele tipo de comentário Ah, a conta de youtuber é manipulada Vamos pra mais uma Ó Aí eu admito Se viesse uma Up The Prince De 3 mil dólares Aí até eu ia achar que é manipulada, né É Mano, mas já tá bom, cara Dá pra abrir mais Ai, não dá pra abrir nem mais uma, mano Com isso É, acabou Acabou Acabou, rapaziada Caixa Arrow Acabou E como eu já tinha calculado Temos aqui 11 itens Uma M4 One Square Two De 22 dólares Duas Usps Que o Confermed De 36 dólares cada Gucci Black Laminate 98 dólares Duas flips 138 dólares cada Uma luvinha ali de 188 Uma Mano, essa bonitinha aqui é linda Quase 500 dólares Isso daqui tá sensacional Eu não farei isso Porque eu não sou besta Né Não façam isso, mano Com lucro não se brinca Ah, mas eu não gosto desse item Dropei uma skin Que pagou a caixa Mas odeio a skin Cara Retira Garante o lucro Depois de uma semana Você vai e troca Por outra que você goste mais Mas não vem do seu lucro Hum, não coloque aqui Mas, por exemplo Eu poderia colocar A Q Confermed Ou até duas Q Confermed Ou até poderia colocar A M4A1S Player Two Eu não vou fazer isso Porque não faz sentido, né São três skins Para três pessoas diferentes Não tem porque eu pegar Três skins Que iriam para três pessoas E, enfim Pegar no lugar uma Para uma pessoa só Né Isso que tem o risco De perder Mas o sistema de upgrade Aqui é bem legal Rapaziada Tem contrato de troca Também Tem tudo, mano O site é bom O site é espetacular Vocês podem checar aí No similarweb.com Que drop É o site de abertura De caixas De skincess Go Mais utilizado no mundo Assim Ele arregaça os outros Lá na Europa Então não tem nem comparação E é por isso Que eu me decidi mudar pra cá Não que ele é mais confiável Do que o outro O outro é tão confiável Quanto ele Mas ele é mais utilizado Indiretamente Ele me abre mais portas Para fazer mais sorteios Então, esse sorteio aqui Não é o sorteio do mês É só o primeiro sorteio do mês Eu ainda vou pegar Muita Muita coisa pra vocês Vocês não estão ligados Mas enfim Entrem no que drop Pelo link da descrição É o primeiro link da descrição Usa o cupom Deposita, mano Qualquer quantia É só clicar aqui Em adicionar fundos E aí você tem várias Várias opções Tem como depositar skins Boleto, pigs Mano, o que é que a gente quer Do tudo O importante é só usar O pão dog, tá? D-O-G Ou o cupom machilha também Mas o dog é mais interessante Vai dar 10% de bônus Usou o pão Manda pra mim O seu perfil no que drop No Instagram Com o seu trade link Eu vou escolher 10 pessoas diferentes E para cada uma Uma dessas skins Então são 11 skins Pra umas pessoas diferentes Vamos começar aqui, rapaziada Removendo essa baioneta Que, mano Acho que é o item mais bonito aqui Sem caô E o sistema do site Ele é muito rápido, tá ligado? É muito fácil de remover Só clicar ali em coletar Aguardar um pouquinho Ó Chega na hora, mano Nossa Carambola Também acabou de chegar Natmin Nacho A gente enviou Aqui, galera Ó As facas chegaram Não todas, né? Mas Carambola As duas flips A baioneta Daqui a pouco vou pegar a lua também Enfim Todos esses 11 links Pra vocês Usem o meu link Que tá aí na descrição Do que drop Use o cupom dog lá 10% de bônus Além disso Caso seja o seu primeiro depósito Você ganha 50 cents De graça Pra brincar lá E, mano Com 50 cents Eu já vi gente fazendo milagre É isso, mano Eu, Rio Lua, ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo No canal do show 337 Falou! Todo bold Ela é gold Ela é tudo o que você precisa hoje Sente o estresse, vem Sente o estresse, vem Ela é old, rude, west coast Mano, ela é big blood Passa, para Paco de grana Nem fala Ela é cultura no coach Ela é sexy, vem Ela é sexy, vem Ela é sexy, vem Toda vida e toda semana Todas mina louca na minha cama Todas mina dama Vida é louca, vive a vida bama Quando você me segue, você me chama Ela é por seus manos Segue a trama Yeah, bala verde